Oi, gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. Oi, gente, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um glow-up, entendeu? Porque eu quero tirar essa cara da preguiça, sabe? Renovar a mente, renovar as ideias, que eu estou meio assim, acabada, sabe? Minha mente assim tá meio... Eu tô voltando já a trabalhar, eu tô todo triste. Feliz, né, porque eu vou ganhar dinheiro. Mas triste que eu vou voltar pro CLT. Espero viver um dia aqui da renda do YouTube, tá? Então a gente vai fazer um glow-up comigo, eu vou fazer as unhas, que eu já fiz, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o processo. Vamos ver novamente, vamos planejar meu dia. Eu cumprei um planner, sabe, gente? Que quando eu chegar eu vou mostrar pra vocês, porque eu quero. Eu quero começar 2023 com o pé direito, porque 2024 eu vou pra Disney. Eu tenho certeza, sabe? Não é, eu acho, eu vou, o universo tá escutando que 2024 eu vou pra Disney. Aí se eu for, eu vou gravar pra vocês e vocês lembram desse vídeo aqui, tá? Do glow-up que eu falei isso, tá? Então, bora acompanhar que o vídeo de hoje tá super legal. E eu não poderia deixar de começar esse vídeo melhor fazendo as minhas unhas do pé, gente. Que já estavam em estado crítico. Eu tirei cutícula, viu? Mas eu acabei não mostrando pra vocês. Só mostrei a parte de cortar, lixar e esmaltar, viu, gente? Que eu adoro. Eu tô aprendendo a fazer meu pé. Deve ser a segunda vez que eu faço. Porque quem fazia as minhas unhas era só minha mãe, né? E agora eu tô aprendendo. Porque eu quero aprender, né? Fazer minhas coisas próprias sozinha. Eu já faço da mão. Então eu queria aprender do pé também, tá? Então eu tirei as cutículas bem direitinho. Aí agora eu tô cortando as minhas unhas quadradinhas. E vou lixar também que vocês vão gostar. Vou usar esse fortalecedor de unha da Big, gente. Que pra fortalecer as unhas, tá bom? Vou passar na mão e no pé também. Que eu vou fazer minhas unhas da mão. E o glop pra mim é isso, gente. Eu vou fazer meus pés, minhas unhas da mão. Que eu sabe que eu amo. De esmalte hoje eu resolvi usar esse preto da Big, gente. Com um preto bem pretão mesmo, tá? Gente, eu resolvi inovar. Porque fazia tempo, fazia meses que eu não passava um preto na unha. E hoje eu quero ficar all black, entendeu? Completinha, das mãos pé. E hoje eu vou fazer minhas unhas. Resultado das minhas unhas. E a gente ignora os dedos dos meus pés, tá? Não julguem. Mas esse foi o resultado das minhas unhas do pé. Então ficou muito bonitinho. Tudo quadradinho. Tudo do jeito que eu gosto. Eu vou mostrar o que você quer. Eu vou viver a vida. Every day. Late at night. Not okay. All I want. And I pray. All I need. Are some better days. Yeah. All I need. Are some better days. Cause all I want. And I pray. I believe. In the better days. Living life. Every day. Late at night. Not okay. All I want. And I pray. All I need. Are some better days. Yeah. All I need. Are some better days. Cause all I want. And I pray. I believe. In the better days. But if I lay down. And I play dead. And I stay dead. Baby you'll get. Sick of being the monster. Out of my head. Under my bed. Thinking something. Out of my nightmares. See me right there. But if I lay down. And I play dead. And I stay dead. Then will you get. Butter killer. Still a watch of you. Are like a time. Never really notice what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. Vamos inovar, bebê. Eu vou tacar esse glitter aí, gente. Que é um disco ball. Que ele tem umas partículas tão lindas. Olha isso. Fica muito brilhante. Muito perfeito. Vocês vão ver o resultado na unha. Fala se não é uma mão de poder, gente. É uma mão de rock style. Eu amei. Eu amei esse preto. Passei com glitter. Ficou maravilhoso. Muito lindo. Eu amei as minhas unhas. A hora mais relaxante do dia, a hora do banho, a hora que eu lavo meu cabelo, que eu sinto essa paz, sabe? Essa tranquilidade. E nada melhor do que estar com o cabelo limpa, cheirosa. Vim mostrar pra vocês as minhas coleções de incensos, gente. Pra quem não sabe, eu acredito muito na magia do incenso. Eu amo incenso. O cheirinho acender, eu medito, eu sinto essa paz. E hoje eu vou de São Jorge, tá bom? Que é pra proteção e força espiritual, e força o interior, né? Força espiritual. Que a gente tá precisando aqui em casa. Então eu acendi ele. Que eu sinto essa paz. Quando eu acendo, assim, sabe? Que eu vejo a chaminha. Nossa, me dá uma paz. Eu medito, sabe, gente? Quem acredita na magia do incenso sabe que isso realmente funciona. Os nossos desejos são atendidos. I'm off desperate. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead, and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Apareci, gente. Vim falar com vocês que esse meu glow up, ele é mais focado, assim, sabe? No meu ser espiritual, sabe? No corpo, na mente, sabe? Não é tão focado na beleza. Por isso que eu não mostrei totalmente algumas partes, assim, que tipo, de skin care, essas coisas, né? E agora, gente, eu vou planejar o meu dia, tá? Vou planejar a minha semana, colocar as metas em dias. Eu tenho esse planner aqui que eu uso também, tá? Que ele já tá acabando, tá no finalzinho. Inclusive, eu falei pra vocês que eu comprei um planner, né? E quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí aqui, esse caderno aqui, é o meu caderninho do YouTube. Eu anoto tudo, 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 pra depois eu lembrar. E eu tava batendo um papo bem legal no Instagram hoje, que era falando sobre filtro, sabe? Que eu contei lá com as meninas, lá. Falei pras meninas que eu parei de usar filtro no Instagram, porque eu tava vendo aquele negócio, sabe? De se comparar com o filtro, tá? Até falei, assim, que eu me sentia feio, horrível, sabe? Porque é assim, a gente tá com aquela pele bonita no filtro, a gente sente uma boneca, né? Quando a gente tira, a gente tem aquela desilusão, aí fala, nossa, meu Deus, por que eu sou assim, sabe? Aí tem isso. Aí eu não queria aceitar as minhas espinhas, ó. Porque é uma pele real, a gente tem que aceitar do jeito que a gente é, entendeu? Então, eu não vou usar filtro no Instagram, tá? Então, se você não me segue lá, me segue lá, que é Dani Santia Gagá, que a gente pode debater mais sobre esse assunto, viu? Que tem muita gente que fica se autocomparando por causa do filtro. Ah, vou colocar uns olhos verdes, eu tenho uns olhos pretos. Ah, vou colocar uns olhos verdes, uns cílios, vou deixar minha boceta corada. Ninguém é assim na vida real, entendeu? Tipo, se a gente usar de vez em quando, agora quando a gente vê que a gente tá dependente do filtro, que a gente não consegue mais aparecer naquela rede social sem aquela pele impecável, aí já é problema, entendeu? Então, a gente já tem que se ligar nisso, né? Aí eu bati esse papo com vocês lá no Instagram e eu fiquei muito feliz, sabe? Poder desabafar isso, que agora eu tô numa época que minha pele está muito feia, gente. Tá nascendo muita espinha em mim e eu tô cuidando direitinho agora, né? Foi o dia aqui com vocês que eu quero planejar a minha semana, tá? Planejar tudo bonitinho aqui, porque eu sou das pessoas que não gostam de ficar fazendo checklist no celular, sabe? Planejar o dia, tudo pelo celular, não. Eu gosto de ser das pessoas antigas, eu gosto de escrever isso. Se pudesse, eu mandava até cartas. Eu saía mandar uma carta pros outros, porque eu amo escrever, sabe? Eu sou mais da escrita, não gosto de ficar muito na tela do celular. Eu gosto só de ficar no celular pra editar ou aparecer um pouquinho. Agora fica tudo o que tem pra fazer, gente. Tudo pelo celular. Ai, eu odeio. Odeio. Se eu pudesse, eu escrevia tudo no papel. Ai, eu queria ser da época das cartas. Eu sou jovem. Mas eu queria, pessoal, mandar carta pros outros. Ai, você espera a resposta daqui 30 anos ou mandar um pombo correio. Então, vamos lá, gente. Ai, agora eu vou planejar com vocês aqui o meu dia e depois eu mostro pra vocês. Gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigada a você que me assistiu nesse glow-up, assim, da mente, do cabelo, sabe? Gente, eu foquei mais na mente, como eu disse pra vocês. Tá, passarinho? Tá bom? E eu fiquei muito feliz, gente, sério. Porque eu gosto, sabe, de ter essa energia, sabe? Escrever no papel, me dar força, sabe? Me dá uma energia, sabe? Que eu amo escrever. Eu sou das pessoas de escrita. Então, se você já é novo por aqui e gosta de ver mais vídeos como esse, quer outros temas mais aprofundados sobre esses vídeos, tá bom? Já deixa o seu like pra mim e ignora, gente, esse barulho de fundo. Porque eles estão quebrando a rua daqui, de frente da minha casa. E se inscrevam no canal, que é muito importante, que a gente tá rumo a 2K, tá bom? Então, baixe, se inscreve no canal, comenta e compartilha com todo mundo. Que todo mundo seguir a gente aqui, tá bom? Pra gente se formar num grupo de união, unidos, tá? Me siga também no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Arroba denisantiagh, que por lá. Tô sempre postando vídeo, fotos, talk, conversando com vocês. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!